Vinha cá criança. Vinha, eu não vou te fazer mal. Eu vou botar todos os que estiver aqui. Você ousa me enfrentar? E mesmo que você morra? Eu vou botar todos os que estão aqui. 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 Eu posso estar fraco. Eu sei que posso estar fraco. Mas eu nunca vou desistir. Eu nunca vou desistir. Nunca! Nunca! Que eu me declaro um novo rei da área. Qualquer K-Rex que vinha aqui. Qualquer outro tipo de criatura que vier aqui. Eu vou destruir. Então, esse é o lugar onde aconteceu o acidente. Tudo foi como planejado. O que? Gente! Oi! Eu tenho uma notícia para te contar, viu? Explica qual é a notícia. E se eu te disser que eu encontrei um velho amigo meu? Quem é esse? Ele é verde e preto. E com certeza você não quer falar onde estão eles. Então, eles estão nos traindo então? Provavelmente sim chefe. Mateo! 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 Encontre ele! Você vai receber um pagamento! Oh, pagamento! Muito ótimo! Carne para o resto da vida! Fechado? Sim! Fechado chefe! Nenhum de Rex vai mais existir. Hum! Lembra desse lugar aqui? Hum! Eu vou contar para os outros. Aquele... Aquele carnotal, aquele chifrudo, não vai ficar feliz de saber dessa aqui não. Ele está de volta. E eu também. Quando eu vou matar, ele vai para casa nisso. Eu ensino ele para cagar. Ele vai pagar por tudo que ele fez nesse mundo. Tudo, tudo, tudo... Aquele jeito, a gente não se... Hum! 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 Hum!